Oi, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! No vídeo de hoje eu recebo Cíntia! Maravilhosa! Cíntia tá em Nova York dando uma turistada, um rolê pelos Estados Unidos, foi para outros lugares também. Tem vários vídeos no seu canal sobre sua viagem, então vou deixar o link aqui na descrição. Se vocês quiserem dar uma olhada nos vídeos que ela tá fazendo por aqui. E eu estou morando aqui durante o meu intercâmbio na Kaplan com o STB. E a gente tá na residência estudantil. A gente pegou uma sala aqui pra gravar e falar um pouquinho pra vocês sobre frases que todo mundo deve saber antes de viajar. Ou pelo menos... Importantíssimas pra sobrevivência humana. Exato, exato. E eu não falei sobre o meu canal, né? Não, então é isso que eu queria que você falasse agora. Então, o meu canal é o meu nome mesmo, Cíntia Sabino. E lá eu comecei falando do meu intercâmbio, que eu morei um ano e meio aqui nos Estados Unidos. E depois eu fui também migrando por inglês um pouco e tal. Então hoje eu falo assim, uma mescla de inglês com viagem, de certa maneira. Tu também é prof de inglês, né? Sim. Ok, tá precisando de um prof aí. Um prof. Fala com a Cíntia. Ou então, vamos começar. A gente tentou separar por alguns assuntos. Então, tipo assim, alguns assuntos que turistas, sei lá, situações que as pessoas vão enfrentar. Que você vai precisar falar uma hora ou outra. E o primeiro deles é o aeroporto, né? Porque todo mundo precisa passar pelo aeroporto pra chegar no seu destino. Isso. Então qual foi a primeira frase? E a primeira coisa que eu separei é sobre você fazer o check-in. Que muita gente fica na dúvida desse fazer. É make, do... Sendo que, na verdade, check-in já é um verbo. Então você chega lá na check-in desk, que é aquela mesa, e você fala, I'm here for check-in. Então eu tô aqui pra fazer o meu check-in. Isso serve também no hotel, né? Isso. É verdade. Serve no hotel também. Então, when you're checking in, você tá, tipo, fazendo o check-in. Aí a moça já vai entender o que você quer. Vai lá pedir seu documento e tal. Você provavelmente vai entregar o passaporte, ela vai ficar cuidando do resto e vai te entregar o ticket de volta, bem tranquilo. A próxima coisa é indo pro portão. Então, assim, como que fala portão em inglês? Você pensa, porta, door? Não. No caso, o portão é o gate. Então, what is the gate? Então aí a pessoa vai falar, ah, gate, sei lá, B5. Ah, ok. Ou só um número, 22. Isso também é bom você dar uma checada, porque provavelmente no seu ticket impresso vai estar escrito. Então se você ver lá gate e alguma informação, sei lá, A2 ou 22, enfim. Aí você vai seguir nas plaquinhas até chegar no seu portão. O gate é o seu portão. E uma dica, acho que até de viagem já dando aqui no meio, que pode mudar o portão, né? A gente nunca sabe antes do boring time. Que na verdade é a próxima dica que a gente tem aqui, que é what's the boring time? Que é qual é a hora do embarque? Isso. Então você quer saber a hora que você precisa embarcar. Que é diferente da hora do seu voo. Do seu voo. Então se o seu voo é as duas horas, provavelmente seu boring time vai ser pela hora de 20, uma e meia. E esses 40 minutos antes, para o internacional uma hora antes, mais ou menos. Para você não ficar fora do avião, que isso não é uma boa experiência. Não, não é. E a próxima dica é sobre o quarto. Que você quer chegar e você quer perguntar se o quarto já está pronto. Então, is my room ready? Is my room ready? Is my room ready? Porque a maioria das vezes o seu check-in no hotel... Tem uma hora específica. É, tipo, ah, é meio dia ou é as duas da tarde. Mas aí às vezes você chega no hotel, sei lá, umas duas horas antes. Então eu quero perguntar. Pode fazer um early check-in. Yeah. Ai, eu tô amizando muito. Ai, eu tô amizando muito. E aí uma coisa também, a hora que você tá indo embora, que é importante, é tipo assim, você vai fazer o check-out. Tipo, mais, sei lá, meio dia geralmente é a hora, mais ou menos. Mas você só vai embora às mais de 10 da noite. Você quer ficar aproveitando na cidade. Então você pergunta se eles têm luggage storage. Storage. Onde você tem luggage storage? Pra deixar a sua mala enquanto você é turistão naquele tempinho, né? Isso. Alguns vão te cobrar por isso, alguns não, né? Eu lembro que eu fiquei num hotel, tipo, bem até chiquezinho. Mas é que eu dividi pra várias pessoas. E não foi caro. Foi, tipo, sei lá, dois dólares pra eles ficarem o dia inteiro com a sua mala. Sim, sim. É bem de boa, sabe? Caso que o moço veio aqui e nos interromper. Eita, moço. Misericóis. E também perguntar em que andar é o seu quarto. Andar, talvez você não saiba falar, que é floor. Floor. Então, which floor is it? E uma coisa que eu tava até comentando em outro vlog é que, tipo assim, o número do andar sempre segue de TH. Isso é algo difícil pra eu falar. Por exemplo, eu tô morando no 14, mas não é 14, é 14th. 14th. Isso é um pouco difícil pra mim usar a linguinha. Os números ordinais, né? Isso. É, tipo, então, ah, se o seu floor é o décimo, vai ser o no 10th. Isso. É, porque a gente não fala, eu estou no andar 10, fala no décimo andar. Isso. Então, no inglês segue a mesma regra. O TH, esse TH, no final é isso. Mas o mais difícil é o oitavo. Como é que fala o oitavo? 18th. Não, 8th. Uuuuh. Que 8th é décimo oitavo. 8th. 8th. Ok. É difícil mesmo. Então, em restaurante, na hora de comer, todo mundo vai, em pelo menos algum restaurante, isso aí, né, tipo, vocês vão precisar. Você se virar pra saber o que você vai comer, né? E aí, na hora de você pedir a conta, você tem duas maneiras de você pedir. Can I have the check, please? Or can I have the bill, please? A Marta, que está aqui atrás das câmeras, falou que aqui eles usam muito mais check. Check. Eu acho que nos Estados Unidos, de maneira geral, eles usam muito check. Mas em alguns lugares, eles usam mais bill. Vai saber, né? Tipo, quando eu fui pra Europa, a galera falava só bill. Bill, é. Então, deve ser esse negócio de região. Mas independente do que você falasse, as pessoas vão entender. Sim, vão entender, com certeza. Mas eles falam mais check, né? Ah, tá. Uma outra coisa muito, assim, que acontece muito é que você reservar uma mesa no restaurante. Isso também acontece no Brasil, mas eu acho que aqui tem muito mais do que no Brasil. Não é só restaurante chique que você reserva, qualquer restaurante. E aí você pergunta, você fala que você tem uma reserva. Então, I have a reservation for 7pm, for 8pm, 9pm. E quando você chega num restaurante e você não fez uma reserva, mas você precisa de, sei lá, uma mesa pra duas pessoas, como é que você pode falar? I want a table for two. For two. Ok. Ou talvez se perguntarem, party of? Já ouviu essa pergunta? Não. Party of? Party, tipo party? É, tipo de festa, só que é grupo. Party também é grupo. Então ele pergunta, tipo... Grupo de quantos? Aí você fala, não tem nada a ver com festa. Você não vai começar a cantar maravilhosa. Party of? E uma pergunta, assim, gente, pelo menos pra mim é muito importante, que é saber se a coisa é apimentada. Ai, sim. Eu não sei se você gosta de pimenta. Não, eu gosto, mas eu lembro que no começo, quando eu não tava acostumada, eu me ferrava vários. Porque aqui a galera fala que não é apimentada. E ainda assim, o não apimentado deles é um pouco apimentado. É apimentado, justamente. Principalmente comida mexicana, essas coisas assim. Então tem que make sure de não ser apimentado. Isso, e aí como é que você faz isso? Você pergunta, is it spicy? Spicy. Spicy é apimentado. Aí se ele falar que é, mas que você pode pedir um mild. Mild quer dizer a versão mais leve daquele apimentado. Porém, se é um restaurante mexicano, eu não recomendo. Porque vai ser apimentado. Vai continuar sendo apimentado. Mas se for um qualquer outro restaurante, eu acho que é bem de boa, assim. Vai precisar uma pimentinha assim no fundo. Agora a gente vai falar um pouco sobre direção. Como é que você vai pedir uma informação na rua, por exemplo? Sim. Porque a gente sabe que mesmo com internet, celular e tal, às vezes é pericioso perguntar alguma coisa, né? Então você quer chegar em uma loja específica. Então você para alguém... Tudo bom, querido? Nova York. Você para alguém na rua e você pergunta... How can I get to... E aí o nome do lugar que você quer ir. Ok. How can I get to Macy's? How can I get to Macy's? How can I get to Forever 21? Aí a pessoa vai te explicar, oh, that way, or you turn left, turn right, tal, tal. Mas assim... Left, esquerda, right, direito. Left, right. Right. Right, left. Eu tenho esse sério problema de right ou left. E aí assim, para quem não está acostumado, pode parecer um pouco desesperador essas informações que eles falam muito rápido. Mas você pede para ele assim, ele vai apontar. É. E você, pelo menos, você... Presta atenção. Você vai para o caminho e depois pergunta a alguém de novo, entendeu? Eu fazia muito isso. Eu faço isso, pessoal. Você vai perguntando a várias pessoas no caminho. E aí se você não entendeu o caminho, você fala, which way is that? Which way? Which way is that? Aí a pessoa fala, oh, that way, or that way. Entendeu? Eles vão apontar. Provavelmente vão apontar. É, então é bem boa. Hum, tem uma coisa muito importante que é, aqui em Nova Iorque, por exemplo, tem muitas estações de trens. E aí é de metrô, metrô, né? De metrô, é. E aí quando você quer ir para algum lugar específico, às vezes a estação mais perto da sua, mais perto da sua, não é a estação que você quer pegar. Mas vamos supor que você quer pegar qualquer estação. Aí aconteceu muito comigo aqui, por exemplo. Where is the station? E aí eles falam, which one? Aí eu falava, the nearest one. Então, the nearest, quer dizer, a mais perto, a mais próxima. E aí pode usar para qualquer coisa. So, where is the nearest restroom, the nearest pharmacy, the nearest supermarket. Então, mais perto. Mais perto de você, de onde você está pedindo aquela informação. Isso. E comprinhas. Comprinhas, meninas. Que a gente até não é nem... Na consumista também sempre compra alguma coisa, né? Fala pra você. É, eu estou falando para mim. É, realmente. A Cíntia chegou ontem com mil sacolas. Coisas pra casa. Eu comprei até pano de prato, gente. É, eu comprei mil coisas aleatórias também. É, eu compro coisas aleatórias. Mas e aí, como é que a gente faz? Tá. Você está dando uma olhadinha. Como é que você faz? Você está dando uma olhadinha? I'm just browsing. Browsing. Ou, I'm just looking around. Looking around. E aí, por exemplo, a pessoa vai lá. É, a moça vai provavelmente chegar nas... Isso, porque ela vai chegar pra você, tipo assim... How can I have you? Ou alguma coisa assim. Is everything okay today, honey? É. Não, por favor. Eu, pelo menos, eu sou cara de pau. Passo o desconto. Eu gosto. Tem lugar que não curte muito receber esse tipo de pergunta. Mas eu sou cara de pau. Eu sempre falo, amanhã eu não vou voltar, mas eu vou voltar aqui, talvez. Então, não problema. Então, a pergunta é... Do you have any discounts? Discount. Do you have any discounts? Bem parecido com português, né? Discount. É fácil de lembrar isso. Ou se você vê aquela palavra off, quer dizer também que é tipo um desconto. Ah, tá. Por exemplo, se você vê assim... 30% off. Aí, 30% de desconto. Mas cuidado, que se tiver up to... Up to 30% off, que é até 30% de desconto. Mas pode ser que seja 5%. Entendi. Entendeu? Se tiver esse up to, quer dizer que é até. E uma coisa também, sei lá, importante, que é você perguntar se tem o tamanho de alguma coisa, ou a cor de alguma coisa. Então, a pergunta... Do you have another color? Or do you have another size of that one, of that shirt? E aí, a pessoa vai ver se tem outra cor, outro tamanho. Então, size é tamanho. Size é tamanho. Size. E só lembrando, S nas etiquetas é small. Hum, interessante. Quer dizer B, né? Isso. É o nosso pequeno. M é medium. E o large é large. Grande de G, né? Então, é S, M, G. Isso. E além do large, tem X, né? X large. Então, é extra largo. Vem X, L. Às vezes vem até, assim, 3X. Isso. Entendeu? Porque, assim, quanto mais X, maior vai ser a peça. Maior vai ser a peça. Isso. Quanto mais X. E quanto o Szinho já é pequeno. E pode ser extra small também. Aí é um X e um S. Então, quando você é bem pequenininha, extra small vai ser uma boa. Eles usam também PT, sabia? PT? É. Sério? Eu não sabia disso. Eu aprendi com uma amiga que ela mora em Wisconsin. Ela falou pra mim que eles usam muito PT. Tipo, PT small. É quando, por exemplo, não quer dizer que é pequeno. Mas, por exemplo, a pessoa é baixinha. Isso. Então, tipo assim, dá, mas fica muito, tipo, comprido e tal. Aí é o PT. Entendi. Eu não sabia. Legal. Vou tentar procurar uma tabela legal de conversão de tamanho. Vou deixar aqui na descrição pra vocês darem uma olhada. Sim. Muito obrigada, Cíntia. Eu tenho que ter ajudado. Espera aí. Foi bem rapidinho, né? Foi, foi embora. Mas eu acho que assim é bom. Vocês vão anotando aí. Qualquer dúvida, vai lá no canal da Cíntia. Tem muita informação legal. E também tem um vídeo no meu canal, nossa. Tem. A gente fez juntas. Vou deixar o link aqui na descrição. Um beijo na hora. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri